Por que você começou a escrever sobre música então? Pois é, aí eu estava no Jornal do Brasil, era um copy-desk, mas fazia essas incursões por não ser apenas um jornalista de bancada, mas um cara que tinha esta curiosidade intelectual me permitia a fazer, por exemplo, eu fiz no Jornal do Brasil uma série, camelos no Brasil. Eu descobri que pelo Brasil ser um país quente, um maluco qualquer no século XIX achou que importar camelo para o Nordeste seria melhor do que o burro, do que o jegue e tal. Que o camelo leva oito dias sem beber água e tal. E aí trouxeram uns camelos para o Ceará com um cuidador de camelos, árabe, que não sabia português então. Só que o camelo só anda no plano. E lá quando puseram os camelos para descer em... Se eu não me engano em Kixeramobim, para descer uma rua inclinada, os camelos começaram a correr e não paravam. Porque eles tinham esquecido que camelo, ele anda e tem que ter um que vai na frente que dá a andadura, que dá os passos. Como é que correram em uma desabalada tal, que em um determinado momento, uns caíram e quebraram as pernas e tal. Mas depois eu descobri que no tempo do Dão João, também teve camelo no Jardim Botânico. E aí fiz um negócio, um negócio de uma pesquisa histórica, os camelos no Brasil. E publiquei no Jardim Botânico. Então, era essa coisa. Eu tinha uma curiosidade intelectual, como eu tenho até hoje, muito grande, né? Ampla. Negói de ver o super-homem e tal. Pulando de coluna em coluna dentro da igreja e tal. E essa imaginação fervilhante me fazia, ao contrário da academia, que são o competente burro, ele sabe tudo da sua coisa e não enxerga mais nada lateralmente para os dois lados, né? Ele só sabe os negócios da sua competência. Ah, isso aqui é do outro departamento, do departamento de Ciências Sociais, e o meu departamento de Antropologia, então eu não me meto e tal. Eu não, eu não tenho... A minha forma de querer conhecer coisas não tem bitola. Aí você diz, ah, então com isso você cai no autodidatismo e vira um especialista em generalidades. Tudo bem, é possível. Mas, como eu me centrei, eu centrei o meu interesse em estudos de música popular, esse conhecimento amplo que às vezes extrapola, que não tem nada a ver com música popular, acaba funcionando. Porque quando eu fui limitando o meu âmbito de interesse e de estudo para os fenômenos de criação de música popular, que implicam em muita coisa, tem a figura do cara que produz, a figura do compositor, ele tem uma vida. Ele é compositor, se ele é um cara do povo, por que que de repente ele vai fazer uma coisa que o povo não tem nada a ver com isso? O cara do povo não tem que trabalhar, não tem que compor. Não é? Música é que tem que fazer música. Poeta é que tem que fazer poesia. No entanto, você pega um cara do povo, semi-analfabeto e às vezes até analfabeto, que te entrega uma composição em que a música e a letra é dele. Então ele entrou em dois campos que ele não tem nada a ver com isso. Ele é feito para fornecer força de trabalho. Então, tudo isso me... Eu fui beneficiado por essa ampla curiosidade desde criança que eu tinha. Quando eu estou no Jornal do Brasil, o Luiz Orlando de Carneiro, que era um cheito muito fino, assim, falava baixinho, um cheito elegante, ele escreveu uma série chamada Primeiras Lições de Jás, que ele adorava Jás. E o chefe do segundo caderno do João do Brasil era o Reinaldo Jardim, o poeta Reinaldo Jardim, uma figura fantástica, uma figura humana e espetacular, ou seja, de uma inquietação intelectual. Ele fazia um negócio e na semana próxima ele já queria mudar, já não era mais assim e tal. Era de uma inquietação intelectual incrível. Quando o Luiz Orlando de Carneiro estava terminando a série Primeiras Lições de Jás, como eu me interessava por esse negócio de música popular, ele sabia, mas eu nunca tinha escrito especialmente nada no Jornal do Brasil sobre isso. Ele falava em estacato, ele falava tudo assim. Tioró? Ó, o Luiz Orlando de Carneiro está terminando a série dele, Primeiras Lições de Jás, por que que você não me emenda com Primeiras Lições de Jás? Aí eu olhei para ele e falei, ô Reinaldo, pô, o Luiz Orlando faz porque ele tem uma vasta bibliografia, né, meu amigo? Jás, ele tem uma bibliografia norte-americana sobre Jás. Então, se não tem, você procura. Aí o Sérgio Cabral já fazia uma página no Jornal do Brasil, da música naquela base, em que ele entrevistava caras de escola de samba e tal. Aí ele disse assim, não, pegue ajuda aí, ô Sérgio Cabral, que entrevista esses criolos aí e tal. Aí eu disse, pô, mas não é assim, rapaz, é história, rapaz. Ele entrevista o cara da escola, fala pra ele a coisa do momento e tal. Mas como é que eu vou contar a história de coisa? Eu disse, não tenho. Não, mas você se vira, pega ele e tal. Aí eu resolvi fazer um teste. Tinha que contar o quê? Primeiras lições de Jás, primeiras lições de samba, ele já tinha me dado o tempo. Aí eu comecei a pensar, bom, como é que nasce o samba no Rio de Janeiro, uma disquete da Bahia? Ou é de baianos que vieram para o Rio de Janeiro e tal. Aí eu comecei, por causa desta minha prévia interesse e coisa de aceitar esse desafio de procurar as coisas amplas que eu não sabia, eu comecei a pegar o que tinha. O que tinha era o Brasil Sonoro da Marisa Lira, que era de 1938, os artigos da... Ela era meia folclorista, mas escrevia muito sobre assuntos urbanos do Rio de Janeiro. Tinha ela, tinha o livro daquele carteiro, O Choro, do Alexandre Pinto Gonçalo, que não é um livro, é impressões de caras contemporâneas dele, falando, fulano e tal, eu conheci, morava num quarto na rua, não sei o que lá. Mas aí tinha as coisas clássicas, parece que já tinha saído um livro do... Tinha uma colunazinha de jornal do Almirante, que acho que ainda não tinha escrito ainda nem no tempo de Nova Rosa e tal. O Vagalume já existia? O livro do Vagalume? O livro do Vagalume, cujo único exemplar com capa está no acervo do tinhorão, porque este que foi feito, a edição que foi feita pela Funarte, quem emprestou o livro para fazer, para a Funarte fazer a edição, foi o Sérgio Cabral. E emprestou que livro? Um segundo exemplar que eu tinha sem capa. Como eu emprestei para ele sem capa, ele emprestou para a Funarte o livro sem capa. E a Funarte, que costumava reproduzir as capas, concebeu que o choro pela Funarte é a reprodução da capa. Só que eles não o encontraram. Mas está aqui, está no acervo, tinha ou não, com capa. Aliás, foi uma aquisição muito interessante, que eu fiquei tão obsessivo de querer material, que eu falava, botava anúncio em jornal, compro livros de revista sobre música popular. Eu tenho até recortezinha de anúncio. Viu, Fernando? Você já pegou uns recortezinhos? Já pegou, né? Sim. Publicava no Jornal do Comércio e tal. E pagava o anúncio. Bom, aí, um dia me aparece, eu estava como redator na TV Globo, e me aparece dois criolão. Eu acho que um ficou com timidez de ir sozinho, levou naturalmente o outro para garantir, né? Aí ele estava com um embrulhinho na mão, aí o senhor falou que... Aí, quando ele abriu o pacote, rapaz, era na roda do samba do vagalume, esse exemplo lá que está aí. Aí eu deixei, o cara ia embora. Eu comprei direto. Aqui, ó. Com capa. Francisco Guimarães, o vagalume. O vagalume era um mulato bolo. Ele era jornalista do Jornal do Brasil. E... Era um cara do mundo, do samba da época, né? Então, ele... Como ele tinha muito trânsito no meio do pessoal, ele começou a escrever. Ele era do jornal e começou a escrever coisas sobre o pessoal dos sambistas do Rio de Janeiro. Muito implicante. Quando ele tinha raiva do sujeito, ele desculhambava o camarada. Mas é importante, porque é coisa de cara da época, que conhecia. Então, por exemplo, a invasão dos bárbaros, o Distrito Federal, até o início do governo do saudoso, o conselheiro Francisco de Paulo Rodrigues Alves, era uma cidade que observava o seu estilo dos tempos coloniais. Ele mandava lá uma brasa de historiador e tal. E isso... Aí eu comecei a ler, lembro. E comecei a série das... Das... E foi até, parece que, 30 e poucos. E era uma vez por semana. Era uma? É. Era uma vez por semana. E aí E aí